Gente, muito obrigado Sério, eu tô emocionado aqui, cara Muito obrigado por vocês terem Visto esse canal, tá Muito obrigado mesmo Por todos vocês O meu canal não acabou, tá Eu tô realmente emocionado, cara Nossa, não tenho nem palavras pra descrever isso, cara Eu tava com... Eu bati 28 inscritos hoje Daí do nada já vai pra 31, cara Mano, muito sensacional, mano Vocês são foda-se Vocês são demais, cara Nossa, muito obrigado, gente Finalmente nós temos batido a meta de 30 inscritos E como prometido Eu vou revelar meu rosto E eu tenho... E galera, eu até falei, né Que quando eu bato esses 30 inscritos Eu ia revelar meu rosto e tal Ia ter Muito mais conteúdo aqui Realmente Porque, gente Eu consegui meio que arrumar um tripé improvisado Em algum outro vídeo eu mostro isso, tá Porque esse vídeo eu não... Não, eu acho que nesse vídeo eu vou mostrar, sim Mas, tipo Que eu fiz meio que um tripé improvisado E esse tripé realmente funciona Sabe? Fica muito boa pra gravar tela da televisão Pra jogar jogos de Playstation 2 Aqui no canal pra vocês Ok? Vai ter vlog Vai ter vídeo de jogos de Playstation 2 Vai ter muitas coisas agora também Mas relaxem Que vai ter vlog em jogos de Playstation 2 Mas... Mas os vídeos de gameplay de jogos de celular Não vão terminar por aí, não, né Lógico que não Mas daí vai ter mais conteúdo também De Play 2 Tá? E de muitas coisas também E eu quero... Agora... Pera aí Bom, gente Agora vamos para os salvos E eu tô realmente aqui no meu vídeo Pra dar os salvos, tá Porque muita gente comentou E também... Sabe? Eu... Eu bati 30 inscritos tão rápido Assim Eu fiquei tão emocionado Que eu nem... Eu tava com vontade Só que queria gravar Então... Vamos ver aqui, ó Primeiro salvo é do Vitor Vítios Que tem o canal no YouTube É meu parceiro de canal, tá E o canal dele é da hora demais Então os novos inscritos que vieram aí Vão pro canal dele, tá E o próximo salvo é do Ultra With The Next Que é meu amigo Só que ele não tem o canal Ok Aqui o Zood Gamer Que na verdade ele não... Né Não comentou a hashtag Oi Mas vamos mandar um salvo aqui pra ele mesmo Né Vamos mandar Agora aqui pro Ninja X3M Que tem o canal no YouTube Meu parceiro também Recomendo demais o canal dele E o Eduardo Ah não O Zood Gamer mandou um hashtag Oi Então tá beleza E o Eduardo Godoy Que é meu amigo Tá Aqui na vida real mesmo Ele é meu amigo Um salve pra ele Deixa eu deixar coraçãozinho aqui Pera Mas vamos ver aqui o... Nossa Olha o comentário do cara Mas tudo bem Bom gente Agora vamos mostrar o rosto Cara Nossa Não tem nem o que falar de vocês Nossa senhora Vamos mostrar o rosto logo Vai Pelo amor de Deus Que coisa horrorosa Esse é meu rosto Gente Olha Não vai aparecer tanto meu rosto assim Mas é só pra... Porque eu prometi Tá Porque o que vou mais mostrar aqui mesmo É mais o meu conteúdo em si Eu vou meio que dar uma mostrada No meu quarto Que o nome é... É área gamer Tá Eu vou dar uma mostrada Só que Não vai ser mostrada completa Porque Eu vou fazer um vídeo especificamente disso Mas eu só vou dar uma mostrada Bom Esse aqui é meu quarto Não é meio pequeno assim Com um corredorzão Aqui Não reparem na bagunça Por favor Aqui tem alguns desenhos Que eu não posso mostrar Não posso mostrar E... Ali tem um... Um cartaz Não é um cartaz Sabe? É meio que um... Negócio de Dragon Ball Aqui eu tenho um quadro Do Dragon Ball Super Da Saga do Black Aqui eu tenho um quadro Do Goku É... Eu só tô meio que mostrando assim Depois eu mostro mais no vídeo Aqui a coleção dos meus jogos De Playstation 2 Que eu vou fazer um vídeo especificamente disso O meu Play 2 Que tá aqui bem cobertinho Que eu vou fazer isso Em um outro vídeo também E o meu tripé improvisado Que é essa caixa do Sonic Aqui ó Eu deixo a caixa aqui Tem até uma marcação Vocês não... Eu acho que... Não, vocês não vão... Pera aí Pera aí Vamos ativar a lanterna aqui Pronto Mágica Ó Aqui ó Esse rabisco aqui Eu deixo aqui Daí pega a tela Sabe? Eu tenho que deixar assim Uma posição boa caixa Pra pegar bem a tela aqui Daí eu simplesmente Venho aqui Coloco na marcação E fica desse jeito Pega Pera aí Aí ó Assim tá melhor Porque daí pega mais assim Na frente da televisão Tá vendo? Eu vou gravar vídeo Playstation 2 Desse jeito Sabe? Mas não vai aparecer tipo Muito no rosto Sabe? Eu só tô fazendo isso mesmo Aqui tem alguns brinquedos Que eu vou mostrando Detalhado aqui no meu quarto É E é simplesmente isso É só um vídeo Mostrando meu rosto Não é essa coisa Óbvio Óbvio Mas É só um vídeo Mostrando meu rosto Tá? Não é um vídeo tipo Sabe? Mostrando tudo isso aqui É mais um vídeo Só mostrando meu rosto Eu vou fazer vídeos Primeiro quarto Lendo Eu gravo Eu gravava Essas coisas E outros vídeos Tá vendo? Bom Muito obrigado Muito obrigado Por tudo A gente tem conseguido Ter-me inscritos Não apenas 30 Muito obrigado Aos novos inscritos Comentem aí Se a gente é doido Para ganhar um salve No próximo vídeo Muito obrigado Realmente Por tudo isso Que vocês fizeram Por mim Que nós continuamos fortes Que na nossa família Cada vez cresça mais E é isso aí Muito obrigado Agora vamos terminar o vídeo aqui We are the champions My friends And we'll keep on fighting Till the end